Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, você já sabe, esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores e quem vem fazer um papo com a gente hoje é o vereador professor Edson, do PSD, seja bem-vindo, vereador, como vai o senhor? Eu que agradeço o trabalho que vocês fazem, o trabalho da fiscalização pública pela TV Câmara é importante para a população saber o trabalho que os vereadores estão fazendo no nosso município muito obrigado pelo convite A gente ainda tem que gravar com esse dispensamento social, fazer o quê? A pandemia está aí atrapalhando a nossa vida, mas a gente segue trabalhando com novos desvios, com novas dificuldades mas a gente segue trabalhando e o senhor também, né? Sem dúvida, é importante, como você mencionou, manter o distanciamento social, utilizarmos máscaras, é alto em gel, mas a vida não para, né? A vida, ela continua, a vida, precisamos trabalhar, precisamos fazer com que o movimento, o dia a dia, é, precisamos ser criativos para melhorar, melhorar a economia, é, fazer fazer com que as pessoas voltem a trabalhar, é, claro, mantendo toda, é, todos os cuidados aí, toda a higiene que é necessária para, é, para o dia a dia, né? Se todo mundo fizesse a sua parte, né, vereador, a situação aqui no Brasil seria outra, infelizmente Mas, vereador, um dos grandes perdos que a gente teve aqui, por conta da pandemia, talvez até eventualmente acabasse acontecendo mesmo, mas eu acho que acelerou, foi a FOD e a LG que fecharam as portas aqui na cidade Teve sempre uma movimentação entre os vereadores, né? Os vereadores não aceitaram calados essa história, queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como foi, lidar com esse tema e também contar para a gente um projeto de lei do senhor aí que quer, pelo menos, acertar um pouquinho a situação, se vai sair, então deixa o terreno de volta, é isso mesmo? Primeiro a registrar, né, Tânia, que eu tenho certeza que todos nós vereadores, toda a população sabe da importância de uma FOD e de uma LG no município de Taubaté. É, é muito triste para todos nós, é, essa perda da FOD, essa perda da LG, com muito desemprego, muitas famílias que não estavam preparadas para receber esse choque no município, né? Realmente é lamentável, duas empresas multinacionais, empresas que geram bastante riqueza para o município, empregos, receita, desenvolvimento e em função de uma pandemia dessa, eu tenho certeza que contribuiu para que isso, para que isso acelerasse o fechamento das empresas, né? Então, realmente é muito triste para nós. É, uma grande perda para o município, duas grandes empresas, a LG e a FOD. Aí, com todo esse contexto, é claro que a gente, a gente briga por emprego, briga por receita, brigamos pelo desenvolvimento, né? É, quando uma empresa dessa, nesse grande porte fecha, é, eu queria registrar que essa empresa, ela ganhou uma área no município, eu vou pegar, por exemplo, a LG. É, a gente tem até foto para ilustrar, vereador, para ter uma noção mesmo do tamanho da produção que você colocar. É muito grande, né, vereador, não é coisa pouca. É, aproximadamente, eu tenho 750 mil metros quadrados na melhor área da cidade de Taubaté, na esquina da Carvalho Pinto, com a rodovia Presidente Dutra. Realmente é uma área muito grande, muito triste, muito triste, tudo isso que nós estamos vendo aí, ó, uniformes pendurados, movimentos é, destrabalhadores, é muito triste ver todo essa, esse desemprego, o fechamento dessas duas grandes, importantes empresas para o município. Agora, por outro lado, Tânio, quando uma empresa dessa, a LG, a FOD, a LG, a LG, uma área de 750 mil metros quadrados, como eu estava falando, no meu ponto de vista, a melhor área da cidade de Taubaté, na esquina com a rodovia Carvalho Pinto, com a Presidente Dutra. Então, assim, eu entristece bastante, e a todos nós, do município, com a empresa dessa, quando fecha, lembrando que ela, atrás, ela recebeu uma área de, aproximadamente, 750 mil metros quadrados, uma área gigantesca. Quando uma empresa dessa fecha, o que acontece? Ela, simplesmente, ela fecha, essa área que a população de Taubaté doou para a LG, ela não volta mais para a gente. O município acaba perdendo. Bom, diante desse cenário, talvez nós, com certeza, nós nunca passamos por uma pandemia dessa no mundo, no país, mas uma pandemia dessa, o fechamento da empresa. Nós, a empresa, ela fecha, ela, a área fica para ela. Ela pode vender o terreno e embolsar esse dinheiro, né? Exato. No meu ponto de vista, a empresa, ninguém quer que uma empresa feche. Pelo contrário, a gente quer manter a empresa, quer manter feita para o município, desenvolvimento. Mas, se ela fechou, a área, ela não pode simplesmente vender a área, pegar o dinheiro e colocar no bolso. O município, a população de Taubaté, quem paga os seus impostos, ela acaba perdendo, nós perdemos toda essa riqueza que a cidade de Taubaté tinha. E, hoje, não tem mais o que fazer. A lei não nos permite que essa área retorne para o município. E é uma área nova. Uma área, se nós pegarmos, por exemplo, fazer um cálculo simples, de 750 mil metros quadrados, o valor de mil reais de um metro quadrado, um metro quadrado naquela região nobre, vão ter mais de 750 milhões de reais. Então, é muito triste, é muito triste ver essa situação aqui no município. E, antes disso, eu também entrei com um projeto de lei, umas duas, três semanas, aqui na Câmara Municipal, no sentido de nós não doarmos mais a área. Nós fazemos uma concessão de uso. A empresa, ela vai vir para o município, ela vai ter a área para possuir, para gerar emprego, gerar receita, para gerar lucro também. Porque nenhuma empresa vem para o município, somente para gerar emprego e receita. Ela vem também para ter lucro. Esse é o objetivo da empresa. E nós, a população, no entendimento que os nossos vereadores queremos isso, queremos emprego receita para o município. Mas, se uma empresa dessa fecha, ela não pode simplesmente fechar as portas e levar essa área nós embora, vender para um terceiro, ou fazer uma locação, a área tem que ficar para o município. Então, nesse sentido, eu entrei com um projeto de lei, no sentido de fazer uma alteração na lei que existe hoje, que é a lei do Proíndio, que é um programa ostensivo de incentivo ao desenvolvimento econômico do município. A empresa vai continuar tendo isenção de PTU, de SS e outros benefícios que já tem na lei. Nós vamos mudar a lei. Simplesmente, nós vamos fazer uma alteração no sentido de que a empresa não fique mais... Se houver o fechamento da empresa, no futuro, ela volta para o município. E o município aí pode estar cedendo, fazer uma outra concessão, a outra empresa, que eu acho, no ponto de vista, que é o mais justo para o município. Sim, seria um empréstimo, né, vereador? Vereador, uma outra área aqui, que dá para fazer uma área bacana, só que essa é a nossa mesmo, não tem ninguém se apossando dela, é lá na Avenida Marrocos. O vereador tem um projeto de transformar aquela avenida que fica do lado da linha do trem, que corta as cidades, para fazer um parque linear. Todo mundo gosta de parque, né, vereador, de morar perto de um parque. A gente tem um vídeo para mostrar. O senhor prefere mostrar o vídeo primeiro ou comentar primeiro? Não, eu acho que pode mostrar o vídeo. Essa margem da linha fé, ela dá aproximadamente 800 metros da parte de baixo do viaduto da Avenida Itália até o final do Conjunto do Peixe, que é a última rua do Conjunto do Peixe, que é Francisco Marques 5. Aproximadamente 800 metros, que eu acho que, conversei com o prefeito Salte, ele aprovou, e se Deus quiser, tem um projeto para o próximo ano. A gente percebe, ali na Avenida Marrocos, eu moro ali no bairro Independência, lá na Avenida Marrocos, eu percebo, no período da manhã, no período da tarde para a noite, tem muita gente que faz caminhada, vida, tem a ciclovia, e é uma área muito escura, no final de tarde para a noite, que acaba assustando um pouco, imbrando um pouco a utilização com mais frequência no período noturno. Então, tenho certeza que vai ser uma grande conquista ali para a região, com o Conjunto do Peixe, para todos os moradores ali, no entorno do bairro Independência. Então, vamos dar uma olhadinha no vídeo, acho que dá para as pessoas visualizarem melhor a sua ideia. Olá, hoje eu estou aqui na Avenida Marrocos para anunciar um grande projeto para a nossa cidade. Bem aqui, nessa área verde, será construído um grande e moderno parque linear. O parque linear da Avenida Marrocos terá uma pista de caminhada, iluminação de legs, playgrounds, equipamentos esportivos e um lindo paisagismo. O primeiro passo já foi dado, estive com o prefeito José Saldes, e já confirmamos o início da obra para o próximo ano, através da emenda parlamentar desse vereador. Eu tenho certeza que vai ser um projeto inovador para aquela região, que nós vamos estar conseguindo revitalizar toda aquela área da Avenida Marrocos. E conto com o apoio do ano. Pode contar, se eu acho que cresce, está uma terra, né? São pessoas que moram lá, conhecem a região, sabem exatamente aquilo que está mais precisando da região, e na vereadora, a gente tem mais que a gente tem mais. É isso aí, né, vereadora? Até parece meio estreitinho, mas dá para fazer algumas coisas ali para o benefício da população, né? Eu tenho certeza que dá para fazer uma área bem bacana, viu? Nós vamos aproveitar a margem da linha férrea, com a Avenida Marrocos, um espaço relativamente bom. A ideia é que essa pista de caminhada seja realizada com intertravados, aqueles bloquetes, com iluminação de LED, com aparelhos de ginástica, com paisagismo bacana. Eu tenho certeza aí que vai ser uma grande conquista. E incentivar também a prática extensiva, caminhada, uma área de prazer para a família, uma academia ao ar livre. Eu tenho certeza que vai ser uma grande conquista para a região da Marrocos, moradores do bairro Independência. Só que, vereador, o senhor também está reclamando aí de risco de atropelamento na Avenida Marrocos, até perto de uma lombada, não só lá, mas o José Gerônimo e o Antônio Camilher também. Dá para juntar essas duas ideias, porque não dá para fazer um parque de um lado se tem risco de atropelamento do outro. Então tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É verdade. Na gestão passada, antigamente tinha na Avenida Marrocos e também na José Gerônimo de Sousa Filho, a avenida principal do conjunto, aquela que sai de frente à padaria, para ir para o supermercado dia. Antes de receber um asfalto novo, tínhamos lombadas. Como foi feito o recapeamento, uma nova massa asfáltica, a pista agora ficou uma pista para alta velocidade. Inclusive, na semana passada, agora, nós tivemos acidente ali na José Gerônimo por alta velocidade do motorista. Então, na verdade, nós colocamos uma lombada, mas não necessariamente pode ser uma lombada eletrônica, ou um redutor de velocidade no sentido de taxas indicativas, sempre no sentido de orientar e conscientizar o motorista que não é pista de corrida. Ali tem muita gente que corre por ali, muitos moradores. Olha, depois que passa por baixo do viaduto, o Avenida Itália começa a ganhar velocidade, parece uma pista de corrida. Então, eu encaminhei, na verdade, a Secretaria de Mobilidade, inclusive eu fui com a diretora de mobilidade no local, para que ela faça um estudo técnico e veja a melhor forma de nós reduzirmos um pouco a velocidade nesse trecho aí. O que tem visto é que lá no final, no radar, bem no finalzinho, lá próximo de uma passarela que tem lá no final da Avenida Marroca. Eu tenho certeza que a Secretaria de Mobilidade já está fazendo estudo no sentido de melhorar para que possa reduzir um pouco aquela velocidade e dar mais segurança aos moradores e para o motorista também. Sim, a gente preza, assim, pela segurança do povo. Vamos prestar um pouco de atenção também, né, vereador? Não é só a Prefeitura, vereador, que tem que cuidar disso. Quem está dirigindo também tem que se preocupar. Mas ainda falando do Conjunto Urupês, vereador, ganhou uma Academia ao ar livre lá, né? Bem bacana. Apesar de que eu também vi que o senhor aqui está até um outro tema, que cobrou aí uma limpeza de mato no local. Ainda assim, no bairro, às vezes, precisa dar uma arrumada aqui, uma arrumada ali, mas a Academia ao ar livre está lá. Que foi um perto da escola urbana, né, vereador? Vai ser muito bem utilizado. Então, na verdade, o Conjunto Urupês, assim, como eu não sou morador do bairro Independência, a gente conhece muita gente ali no Conjunto. E tem uma cobrança incisiva, até, legítima dos moradores para quem é em cima do vereador, que também é morador do bairro Independência. O Conjunto Urupês ali, ao lado do urbano, é uma área verde muito bacana, muito bem cuidada, muito bem iluminada. Nós melhoramos a iluminação também na gestão passada, através dos pedidos da vereadora Graça. Recentemente, nós fizemos uma pintura da quadra ao lado da escola urbana, que também, através da emenda da vereadora Graça do ano passado, foi realizada esse ano, uma academia ao ar livre ali ao lado da quadra da escola urbana no Conjunto Urupês. É uma academia importante ali para a região, um ponto estratégico, praticamente ela fica no centro do Conjunto Urupês, tendo em vista que nós temos uma academia ao ar livre. No final do Conjunto, entre a rua Francisco de Matos e a Coronel Benedito, em pedida aula, por ora, nós temos uma academia ao lado da escola urbana, e uma na Avenida Itália. Então, eu acho que agora, o conjunto foi contemplado aí, com esses aparelhos aí de finástica, para que possam utilizar como prática arquitetura. E agradecer também o empenho da Secretaria do Serviço Público por manter essa região sempre limpa, sempre organizada, lembrando também o serviço que a Secretaria do Serviço Público pediu desse melhor lugar também. Nós colocamos uma iluminação, melhoramos a iluminação entre a rua Francisco de Matos e a rua Coronel Benedito e de Valdo. Lá também nós temos uma academia, nós temos um playground, uma área verde bacana, e hoje muito bem iluminada, como ao lado da escola urbana. Então, mais uma, viu, Tânia? Além da academia, da academia ao ar livre, que eu gostaria até de ressaltar, é uma emenda impositiva da vereadora Graça, que ela deixou no passado, contemplar essa academia ali ao lado da quadra do urbano. E outra indicação da vereadora, já que a gente está falando dela, é a transformar a Avenida Itália, né, vereador, em uma via gastronômica. Esse é um tema recente, acabou de ser sancionado pelo prefeito, a Avenida Itália passa a ser uma via gastronômica, o que isso significa? Significa que é um incentivo aí para a gastronomia local, todo mundo sabe que acaba sendo a rua dos barzinhos, e também autoriza a colocação de mesas e cadeiras nas calçadas, contando que, né, vereador, essa é a regra, tem que seguir todas as regras de trânsito, tem que deixar espaço para cadeirante e tudo mais. Seguindo essas regras, você vai poder colocar. Então, foi uma vitória, né, vereador, que vai acabar incentivando aí mais o comércio da cidade. E o senhor, até tem foto, eu acho, dessa reunião, que o senhor estava presente também. Ainda não está dois dias. É isso, na verdade, começou em 2019. A vereadora Graça, ela fez um requerimento solicitando que a Avenida Itália se transformasse em uma via gastronômica. É justo. É justo porque, na época, a vereadora entregou esse ofício, esse requerimento, ao prefeito, o prefeito também falou, eu acho justo porque é uma avenida que tem muitos restaurantes, muitos bares, lanchonetes, com brugueria, fraterias. Mas, realmente, se tornou uma via gastronômica do município. E, oficialmente, hoje, graças a essa sensibilidade do ex-prefeito Tijuna, ele enviou esse projeto de lei para a Câmara Municipal. E os vereadores entenderam que é importante, sim, transformar aquela avenida numa via gastronômica. Até aproveito para parabenizar a vereadora Graça por essa iniciativa, o ex-prefeito Tijuna, e também agradecer a todos os vereadores que votaram a favor desse projeto de lei que transformou a avenida em uma avenida gastronômica. Importante para o município, importante também que, a partir de agora, a Secretaria de Mobilidade, inclusive, já fez essa solicitação que coloque em pontos estratégicos nas entradas da cidade, as pessoas que têm um recurso no sentido da Avenida Itália, coloque aquelas placas que ela tem no fundo marrom, como avenida gastronômica. Isso sempre no sentido de fomentar ainda mais a economia local, fomentar ainda mais a gastronomia no setor gastronômico e ajudar os comerciantes a ajudar os comerciantes, principalmente, principalmente, num momento difícil, que gerou muito desemprego. muitos comerciantes fecharam por não ter condições de se manterem, chegaram mesmo, né? E eu tenho certeza que essa avenida via gastronômica, eu tenho certeza que ajuda na recuperação da economia local. É claro que essa avenida gastronômica tem que ter regras. É permitir mesas para fora, como o prefeito Saúde autorizou que colocasse isso, inclusive, há duas semanas eles já vêm autorizando, mas os comerciantes locais têm que ter a sua responsabilidade. Eles têm que ter o espaçamento, eles não podem ter aglomeração, tem que ter o espaço para que as pessoas possam caminhar na calçada, um espaço mínimo de um metro e meio, utilizar máscara, utilizar álcool em gel. Então, aproveito para que os comerciantes locais sigam realmente as normas que estão no decreto e que a prefeitura também faça o seu papel de fiscalização para que realmente funcione de uma forma que não prejudique o comércio, mas também não prejudique os moradores locais que precisam passar por aquelas calçadas na Avenida Itália. Exatamente. E também tem um projeto aí do senhor que foi, está pedindo, vamos ver se isso ainda vai sair, lixeiras subterrâneas na Avenida Itália, só que esse tema, vereador, vai ter que ficar para o próximo programa. Eu só pude deixar esse spoiler, o vereador quer colocar lixeiras subterrâneas na Avenida Itália, por quê? Se a gente vai incentivar o movimento do, não turista também, mas dos moradores, e acaba gerando mais lixo, então, lixeira subterrânea pode fazer toda a diferença para manter a via mais bonita. Vai fazer, porque nós já solicitamos e é importante para a Avenida, tendo em vista o número de comércios que tem na Avenida Itália. Pois é, então, no próximo programa, quem sabe a gente já bate o martelo falando que esse projeto vai sair, combinado? Combinado, agradeço, Lu, também, agradeço esse espaço, muita coisa para se falar. É, então, a nossa pauta era bem maior, eu já deixo aqui também, vamos ver se os próximos temas, tinha a CECAP, quem mora lá pode ter mais interesse no assunto, tem queririm, tem praça manso, cocuda, tinha muito tema para falar que eu acho que vai ter que acabar aí a gente acertar com a sua equipe, com a sua assessoria, se a gente pode retomar esses temas no próximo programa. eu estou à sua disposição, Tania, eu que agradeço o trabalho que você faz, que a TV Câmara faz aí na cidade, e a hora que tiver mais espaço, eu estou aqui à disposição para falar um pouquinho do nosso trabalho. e a gente agradece, vereador, tenha um bom dia, uma excelente semana, e você que nos assiste e gostou do programa, quer ver de novo, quer mandar para alguém, é só ir lá no site, nas redes sociais também, é super fácil compartilhar o link, esse programa vai acabar sendo repetido ao longo da programação, mas também vai ter coisa nova que você ainda não viu, e está bem bacana, eu garanto, então continua com a gente. Eu agradeço a audiência de vocês, se cuidem, por favor, e até a próxima. Tchau, tchau.